Fala moçada do canal Lúcio Concursos, estou chegando com mais um vídeo para vocês, dessa vez eu quero falar aqui do concurso da Câmara Municipal de Nazaré no estado da Bahia. Mas antes de começar a falar aqui desse assunto, eu quero pedir a você que ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva, ativa o sininho para receber as notificações, deixe seu like, o seu like incentiva demais o nosso canal. No estado da Bahia, a Câmara Municipal de Nazaré anunciou a abertura de inscrições para um novo concurso público, organizado pela BRB Assessoria, que tem como objetivo preencher 12 vagas com candidatos de nível fundamental e de nível médio. De acordo com o edital, as oportunidades são para os seguintes cargos. Nós temos aqui, agente legislativo, nível médio completo, certo? Temos duas vagas, 30 horas semanais e o salário é de R$ 1.818,00. O salário base, auxiliar de serviços de informática, nível médio completo, duas vagas na ampla concorrência, a carga horária é 30 horas semanais, o salário base é R$ 1.650,00. Auxiliar de serviços gerais, nível fundamental completo, temos duas vagas na ampla concorrência, a carga horária é de 30 horas, salário de R$ 1.320,00. Auxiliar legislativo, nível médio completo, duas vagas na ampla concorrência, 30 horas semanais, o salário está de R$ 1.428,00, salário base. Motorista, nível fundamental completo, duas vagas na ampla concorrência, a carga horária é de 30 horas semanais e o salário é de R$ 1.818,00. Vigia, nível fundamental completo, a carga horária é de 30 horas semanais, o salário é de R$ 1.320,00, salário base e nós temos duas vagas na ampla concorrência para vigia. Aqui é os cargos que estão sendo oferecidos para esse concurso da Câmara de Nazaré. Quando contratado, os profissionais deverão atuar em jornada de 30 horas semanais de trabalho. O salário referente à remuneração mensal será no valor que varia de R$ 1.320,00 a R$ 1.818,00. Como já falei, o menor salário aqui é de R$ 1.320,00 e o maior é de R$ 1.818,00. Os interessados podem se inscrever exclusivamente pela internet, no período das 0 horas do dia 10 de outubro de 2023 até as 23 horas e 59 minutos do dia 24 de outubro de 2023, no site da organizadora. A taxa de inscrição varia aí de R$ 50,00 a R$ 65,00. Isso depende do cargo que você vai pretender. Antes de falar da prova, temos que falar aqui o seguinte. Como forma de classificação, os concorrentes serão avaliados por meio de prova objetiva, prevista para acontecer no dia 19 de novembro de 2023. A prova abordará temas de língua portuguesa, matemática e raciocínio lógico. Também teremos questões de informática, conhecimentos gerais e legislação municipal e os conhecimentos específicos que é para cada cargo. O concurso público terá validade de dois anos a contar da data da publicação da homologação do resultado, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período, a critério aí da Câmara Municipal, né? Quando a gente fala aqui em relação ao prazo de validade do concurso, né? O que a gente quer dizer é que depois de todo o trâmite aí, de todo o processo decorrido do certame, a banca vai homologar o resultado final e passa esse resultado para, no caso aqui, para a administração da Câmara Municipal. E a Câmara Municipal terá dois anos para fazer todas as convocações que foram prometidas num edital, né? E dentro desses dois anos poderá também chamar até a lenda do número de vagas, né? Porém, ele tem a prerrogativa de poder prorrogar por mais dois anos. E nesse período de dois anos e mais dois anos, que no caso ficaria quatro anos aí, eles terão a obrigação de convocar aquelas pessoas que estão dentro das vagas prometidas no edital. Se acaso isso não ocorrer, essas pessoas terão a garantia, né? Na justiça aí de que as suas convocações sejam realizadas aí. E o período tem que ser esse de quatro anos. Se passar disso, a justiça obrigará a administração a fazer as convocações. Vamos falar aqui, a banca é a BRB Consultoria, né? Essa banca tem realizado alguns concursos. Não é uma banca que está sempre realizando o concurso, mas volta e meia ela faz o concurso aqui, outra ali. Salve-me-engano, essa banca fez o concurso do município de Sapé-Sul, né? Recentemente aí. Falando um pouquinho do edital, né? Como sempre aqui a gente fala, alguns toques aqui relacionados ao edital, o importante é que você leia o edital antes de fazer sua inscrição. Não, se você pretende concorrer a esse concurso aqui, é importante que você venha a ler o edital para que você possa, né, entender o que o concurso está pedindo e ver se você é de acordo com todas as exigências aqui desse certame. Tá certo? Então aqui, nós vamos falar um pouquinho da taxa de inscrição, como eu falei, que varia de R$50 a R$65. Para os cargos de nível fundamental completo, o valor será de R$50. Já para os cargos de nível fundamental, ou de nível médio, né? Os cargos fundamentais completos, R$50. Os cargos de nível médio completo, R$65. Então, esse aí é o valor da taxa de inscrição para esse concurso. O que eu quero falar aqui também é da isenção, né? Você poderá pedir a isenção. Quer dizer, algumas pessoas, né, poderá aqui pedir a isenção. Mas isso só poderá ser feito em duas situações, ou em duas possibilidades. As únicas possibilidades, né, de você conseguir a isenção da taxa de inscrição, na primeira possibilidade, né, só os cidadãos aí amparados pelo decreto federal de número 6.593 de outubro de 2008. Então, esses terão a possibilidade de pedir a isenção e terão a grande chance de tê-la aceita, né? Já a segunda possibilidade de você ter a isenção da taxa de inscrição é exatamente aqui cidadãos que se enquadram aí na lei federal número 13.656 barra 2018. Esses cidadãos também poderão pedir a isenção aí da taxa de inscrição para esse concurso, né? Vamos falar, né, da prova objetiva, né? A prova objetiva, ela vai vir da seguinte forma aqui, né? No quadro 2 aqui, vem falando da prova objetiva para os cargos aqui de nível fundamental completo. Serão 40 questões, né, sendo que 10 questões será aqui de língua portuguesa, cada questão de língua portuguesa valerá 2 pontos e meio, 10 questões de conhecimentos em informática, cada questão valerá 2 pontos e meio, 10 questões de matemática, cada questão valerá 2 pontos e meio, e 10 questões de conhecimentos gerais e legislação municipal, onde cada questão valerá 2 pontos e meio, dando um total de 100 pontos. Já no quadro 3 aqui, são os cargos, né, de nível médio completo. Então a prova para os cargos de nível médio completo vai vir da seguinte forma. Serão 40 questões também, agora já vem assim, 10 questões de língua portuguesa, cada questão de língua portuguesa vale 2 pontos e meio, 5 questões de matemática e raciocínio lógico, cada questão valerá 1 ponto e meio, 5 questões de conhecimentos gerais e legislação municipal, cada questão valerá 1 ponto e meio, e 20 questões de conhecimentos específicos, cada questão valerá 3 pontos. Dando um total de 100 pontos, e a caso você vier aí acertar todas as questões, né, desse concurso. E aqui nós vamos falar um pouquinho, né, só do cronograma aqui, né, do cronograma do concurso. E o que acontece é o seguinte, né, as inscrições, elas vão do dia 10 até o dia 24 desse mês, no mês de outubro. A prova vai ser realizada no dia 19, né, de novembro. Dia 19 de novembro será a prova e no dia seguinte, dia 20, a divulgação do gabarito preliminar da prova objetiva. Então aqui estão alguns detalhes do edital, desse concurso. Mais uma vez, falo aí a vocês e peço as pessoas que têm interesse em fazer esse concurso que leiam esse edital. O edital está pequeno, né, pequeno, dá para ler tranquilo, leia uma, duas, três vezes aí, o máximo de vezes que você puder ler para você entender o que realmente está pedindo nesse edital. E aí você, né, fazer a sua... a sua inscrição de forma... de forma consciente, né? Aí você vai fazer a sua inscrição de forma consciente. Vamos ver aqui agora que Nazaré, né, Nazaré, também conhecida aí como Nazaré das Farinhas, é um município brasileiro do estado da Bahia, certo? Esse município, ele foi fundado, ele foi fundado no ano de 1572, tem 451 anos. O prefeito do município aí... O prefeito não, é a prefeita lá, né, a senhora Eunilce Soares Barreto Peixoto. A população do município de Nazaré das Farinhas, ou a população do município de Nazaré, foi estimada pelo IBGE no ano de 2013, sendo aí de 27.274 habitantes. Essa é a população que foi estimada pelo IBGE no ano de 2013 aí para o município de Nazaré, mais conhecido como Nazaré das Farinhas, né, fica no Baixo Sul, no Baixo Sul da Bahia, ou na Costa do Dendê, como se conhece ali próximo ao município de Valença, né. Então, aqui está o concurso aí, uma grande oportunidade aí agora para, né, adentrar aí na Câmara Municipal do município de Nazaré. Você que sonha, né, em se tornar um servidor público, você que tem o desejo, né, de adquirir a estabilidade, olha aí uma oportunidade aí, né, o concurso da Câmara Municipal de Nazaré, mais conhecido como Nazaré das Farinhas, no estado da Bahia. Já desejamos uma boa sorte a você que vai aqui fazer esse concurso. O nosso canal está desejando boa sorte que você possa obter o êxito nesse concurso, pois, né, tenho certeza que chegou a sua vez de assumir aí o seu cargo público. Por outro lado, aqui eu peço as pessoas que ainda não são inscritas aqui no nosso canal que se inscreva, ative o sininho para receber as notificações, deixe seu like, o seu like incentiva demais aqui o nosso canal. Valeu, um abraço a todos e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.